Opa e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal. Continuando a nossa saga aqui no Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 aqui. Agora vamos jogar com o Kidomaru. Depois vai ser a Taiyuya e o Kiminaru. Então, já estamos acabando a jogatina com os personagens do clássico. Tem personagens pra caramba do Shippuden pra se jogar. Então ainda tem bastante gameplay pra fazer. Vamos continuar nos divertindo com esse jogo maravilhoso. Tá bom pôr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?